Me chamo Valdemar Rodrigo da Paixão, nascido em 1916. Aprendi capoeira com siri de mangue, canarupá, calabi de piripiri. Levei quatro anos aprendendo, em quarenta na peruvaste de ensinar. E aí continuei ensinando, agora parei de ensinar, só faço fabricar minhas birimbalas. E assim eu tava cantando, e assim eu tava cantando. Oh meu bem na cidade do aço, lá apareceu um negro, meu bem da espécie de urubu. Minha camisa de solo, a calça de couro cru. Vejo os troços de virado, meu bem, com uma sola de chiné. Olho muito encarnado, tupá, tante amarelo. Ele me chamou Riachão, oh meu bem, para vim cantar martelo. Riachão a esconder, eu aqui não tô cantando. Oh meu bem, com um negro desconhecido. Você pode ser cativo, e andar aqui fugir. Camaradinho, aruandê, 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 a mará. Vamos nos embora, e aí vamos nos embora, a mará. Pelo mundo a pó, e aí pelo mundo a pó, a mará. O galo cantou, e aí galo cantou, a mará. O nega que vende aí, vende aí, ô que vende aí. O nega que vende aí, aruandê, de maranhão. O nega que vende aí, a moça mandou vender. O nega que vende aí, aruandê, de maranhão. O negrão que vende ali E eu mais abro os óculos de irmão Abro os óculos de irmão Todo tempo não é um A maré de mar, sou meu bem, a maré de gaiam Entre grandes e pequenos Pode não me escapar um Ele tá vivendo doido, meu bem, na presa do gaiam Camaradinho, aqui em derrer E aí, aqui em derrer, camarada Ai, ai, ai Olha o homem que eu matei Oi, hein, na cadeira eu não vou Ei, ai, 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 ai Olha o homem que eu matei Ei, 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 ei Era um fino desordê Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei、 ei, ei E aí, ei, 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 ei Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Engole, ouço, ouia, alguma coisa que sim Dona goela na garganta, ou em ontes da tribis Prender o Pedro Mineiro dentro da Secretaria Para dar depoimento da Tilo que não sabia Camaradinho, Aruandi Ê, Aruandi, camarada Vamo-nos embora Ê, Vamo-nos embora Camarada Ai, 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 a Ô, lê, lê Lá, lê, lê, lá Ô, lê, lê Ai, 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 a Ô, lê, lê Oi, meu nome é o Washington Bruno da Silva Como vocês querer chamar, ou Kajiquinha, ou Mestre Kajiquinha Eu nasci em 1925, 25 de setembro, no Marcial de Baixo, número 6, Vino Centro, de Salvador. Agora, já fui jogador de futebol, jogava no Ipiranga, depois que eu casei, eu deixei. Eu aprendi capoeira em 1935. O meu mestre foi o finado a abrir. Se eu sei alguma coisa a ele, eu agradeço. Eu tenho um conjunto profundo chamado ABR, chamado Conjunto ABR, por homenagem que eu testei ao meu mestre. Agora, quem me ensinou a tocar berimbau foi o mestre Zeca, lá do Uruguai. A esses dois homens, eu devo muita coisa. Se fossem eles, eu não era ninguém. E tenho vários amigos. Tenho Sossuna, tenho Itapuã, tenho Ziquié, tenho alunos catedráticos, assim como José, a habilidade formadana e geni, outros e outros que eu não quero citar o nome pra não ter se único. Então, eu vou chegar lá na primeira música. E aí, o macaque e o leão, o macaque e o leão, fizeram combinação. O macaco na leva da torreão, pastora mão. Mariposa, não me prenda dentro do teu coração. Vou ser pendente de ouro, foi eu que mandei botar. Vou te rogar uma praga, presidente se quebrar. E aí, aqui me enrejei, e aí, aqui me enrejei, camarada. E aí, mais vivo o couro, e aí, vivo o couro, camarada. Viva Bahia, e aí, viva Bahia, camarada. E aí, volta do mundo, e aí, volta do mundo, camarada. Ai 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 Quando eu fui pra liberdade, quando eu fui pra liberdade Eu passei pelo barbalho, encontrei Getúlio Bardo Ai meu bem, com o ministro do trabalho A baleia me pediu, com toda veneração Que a pôr assim na cabeça, ai meu bem, não é nas cadeiras não É verdade, Valdemar, sua palavra valeu O discípulo de eu não mexe, ai meu bem, a poeira me venceu Galo cantou, Galo cantou, Camara Pocoropou, Pocoropou, Camara Metafacanei, Metafacanei, Camara Ele é cabeceiro, ele é cabeceiro, Camara O Brasil disse que sim, o Brasil disse que não O Brasil disse que sim, mas o Japão disse que não Só as esquadras puderam, dá pra brigar com um alemão Dê meu nome agora eu vou, o solteiro militar Que não pode comandinho, oi meu bem, não carrega pra tuar Que não pode, não inventa, oi meu bem, de quem pode inventar Ei, Adilele, ei, Adilele, Camara Ei, quem vai fazer, ei, quem vai fazer, Camara Olha o nome do pau, é Pindombe, olha a copa do pau Pindombe, olha o nome do pau Pindombe, olha a copa do pau Pindombe, olha a cinza do pau Pindombe, olha o nome do pau Joguei meu lenço pra cima Joguei meu lenço pra cima Aparei no canifete Quem me ensina esta quadra, oi meu bem, foi o Bamba 17 Joguei meu lenço na cima De maduro foi o fundo Tirei carta de malandro, oi meu bem, certidão de vagabundo Na rodada amada tarde, oi meu bem, eu não dei meu passo errado Ei, Galo, cantou Ei, Galo, cantou, Camara Ei, Cocorobô Ei, Cocorobô, Camara Ei, viva meu Deus Ei, viva meu Deus, Camara Onde será, meu senhor, que a manteiga derramou Mas a manteiga não é minha, mas a manteiga é de oiô Onde será, meu senhor, que a manteiga derramou Era eu, era meu mano Era eu, era meu mano Era meu mano, mas eu Eu vi a terra molhada, oi meu bem, mas não vi quando choveu Era eu, era meu mano Todos os dois andava junto Eu não sei se Deus contente, oi meu bem, nem uma cova, dois de fundo Cedo de mué que é dedo, cedo de mué que é mão Sei que corre pela bem, oi meu bem, na palma da minha mão Ei, aqui, dei, ei Ei, ei, aqui, dei, Camara Joga-te pra lá E ei, joga-te pra lá, Camara Joga-te pra cá E ei, joga-te pra cá, Camara O calado é vencedor O calado é vencedor Mas para quem juízo tem Quem espera ser vingado É meu bem, não roga pra galinha A mulher é como a cor Tem sangue de pensão Deixa o rico na miséria É meu bem, deixa o pobre sem vergonha Vou dizer pra meu amigo Que hoje a parada é dura Quem ama a mulher dos outros É meu bem, não tem a vida segura Lalaí, láí, láí, lá Olê, lalaí, láí, lái Olê, lalaí, láí, láí Olê, lalaí, láí, láí Olê, lalaí, láí, láí Olê, lalaí, láí, 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 láí, láí Olê, láí, 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 láí Contaram minha mulher Contaram minha mulher Que a polícia me timou Dentro da delegacia Para dar defunimento É meu bem, não roga o que não passou Quem me der também apanha Outro remédio não há Na igreja bateu o sino É meu bem, lá na mata seu sinal Mataram o Pedro Mineiro Foi meu bem dentro da delegacia Delegado me timou Para dar defunimento É meu bem, de um gás que eu não sabia Viva a Bahia Viva a Bahia, camarada Viva a Fogo do céu Viva a Fogo do céu, camarada Como mora aí em São Paulo Viva a Bahia, camarada Banhada, que bota ali Oh Dalila, banhada que volta ali Voltaram minha mulher, voltaram minha mulher Que capoeira me venceu, ela bateu perdi Me jurou isso não a soceendeu Quando eu entro você sai, quando eu saio você entra Nunca vi mulher danada, meu bem que não fosse ciumento É martelo do ciúme, é ciúme do desejo Quando o sino grande bate, meu bem o pequeno já bateu Mandala leco, caduê, mandala loia Caduê, mandala leco, caduê, mandala loia Caduê, mandala loia Minha mãe vou ser bombeiro Minha mãe vou ser bombeiro Meu filho bombeiro não Bombeiro apaga fogo Colocou meu bem, anda com a morte na mão Sirimau Quer que tem que tá gemendo Tá com uma dor de cabeça Não pode empanhar a serena Segura, menino Lambaio 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 Oi, alasiridima Oi, alasiridima Que todo tempo não é um Eu sei que você não aguento Meu bem com a presa do gaiamã Já comprei todos os temperos Só faltou farinha e banha Eu não caí em Arapuca Meu pé em laço, ninguém me banha Ei, viva meu Deus Ei, viva meu Deus, camarada O EJZ é de batalha A marinha é de campanha O bombeiro apaga fogo A polícia é que apanha a mara Ei, aqui, né Ei, aqui, né Camara Joga-te pra lá Ei, joga-te pra lá, camarada Eu não sou daqui, Marielle Chor Eu não tenho amor Marielle Chor Eu sou da Bahia Marielle Chor Eu sou de Salvador Marielle Chor 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Vim para a unha para te ver, vim da Bahia para te ver Vim para a unha para te ver Vim para te ver, vim da Bahia para te ver Vim para te ver, vim da Bahia para te ver, vim da Bahia para te ver Vim para te ver, vim da Bahia para te ver, vim da Bahia para te ver Eu iria pelo caminho, uma cobra me mordeu Eu iria pelo caminho, uma cobra me mordeu Meu veneno é mais forte, a cobra é que morreu, mas a cobra é que morre Eu iria pelo caminho, uma cobra me mordeu Meu veneno é mais forte, a cobra é que morreu, e a cobra é que morre Meu veneno é mais forte, a cobra é que morre Eu iria pelo caminho, minha mão manda eu chamar Eu iria pelo caminho, a cobra é que morre Eu iria pelo caminho, minha mão manda eu chamar Meu veneno é mais forte, a cobra é que morre Eu iria pelo caminho, minha mão manda eu chamar Eu vim da Bahia para te ver, vim da Bahia para te ver, vim da Bahia para te ver Ai, ô Gborobe, não teira, tu serás o ar Ai, ô Gboro, não te iria, tu serás o ar Ai, ô Gboro, não te iria, tu serás o AR Seu bota a Ar você não te iria, socar É, na teiraEdघiva É, na teiraEdघiva Ció bota a Ar você não te iria, socar Mas e você você não te iria, socar Essa terra do ar Eu boto a você não te jogar Essa terra do ar Ei, 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 ei Não tira essa terra do ar Ei, ei, ei Não tira essa terra do ar Mas eu boto a você não te jogar Essa terra do ar Eu boto a você não te jogar Essa terra do ar Eu boto a você não te jogar Essa terra do ar Lá em cima da janela, tem um pássaro a cantar Lá em cima da janela, tem um pássaro a cantar Eu não sei se é um beijo, ou se é um sabiá E o sabiá cantou, na ladeira miudinha E o sabiá cantou, na ladeira miuda E o sabiá cantou, na ladeira miudinha E o sabiá cantou, na ladeira miuda E o sabiá cantou Lá em cima da janela, tem um pássaro a cantar Eu não sei se é um beijo, ou se é um sabiá E o sabiá cantou, na ladeira miudinha 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 Ei, meu dinimau, um alemão pra dar tudo o pau Ei, meu dinimau, um alemão pra dar tudo o pau Ei, meu dinimau, um alemão pra dar tudo o pau Ei, meu dinimau, um alemão pra dar tudo o pau Ei, meu dinimau, ei, meu dinimau Ei, meu dinimau, um alemão pra dar tudo o pau Ei, meu dinimau, ei, meu dinimau Ei, meu dinimau, ei, meu dinimau Ei, meu dinimau, um alemão pra dar tudo o pau Ei, meu dinimau, um alemão pra dar tudo o pau Ei, meu dinimau Ei, meu dinimau, um alemão pra dar tudo o pau Ei, meu dinimau, um alemão pra dar tudo o pau Ei, meu dinimau, um alemão pra dar tudo o pau Ai, gente, meu pé, sei que não vai embora É, Deus, pra fora Ai, gente, meu pé, sei que não vai embora É, Deus, pra fora Ai, gente, meu pé, sei que não vai embora É, Deus, pra fora Quem quer que olhar lá para o chão? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Cheguei aqui olhando para o chão, de quem se pé? Não, 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 oh, não, 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 oh, não, não, não Vou te sentir, oh, não, não, não Ei, Bahia, qualquer dia eu vou lá Ei, Bahia, qualquer dia eu vou lá Vou jogar capoeira na festa de manjar Vou jogar capoeira na festa de manjar Vou comer acarajé, visitar os candomblé, minha Bahia Ei, Bahia, qualquer dia eu vou lá Vou jogar capoeira na festa de manjar Vou jogar capoeira na festa de manjar Quando eu vou você vem, quando eu vem você vai Quando eu vou você vem, quando eu vem você vai Vou na casa de Reni, vou ver o meu amor Vou na casa de Reni, vou ver o meu amor Meu amor tá lá, meu amor tá cá Quero ver capoeira no chão jogar Quando eu vou você vem, quando eu vou você vem, quando eu vem você vai Vou jogar capoeira na festa de manjar Vou jogar capoeira na festa de manjar Quando eu vou você vem, quando eu vou você vem, quando eu vem você vai Vou jogar checks ... Vou jogar lento, vou jogar violento É capoeira é luta, nós é pé no chão Vou jogar lento, vou jogar violento Vou jogar lento, vou jogar violento É capoeira é luta, nós é pé no chão Da roda da capoeira, de seu corpo se esquivar Da armadilha rasteira e dos olhos de fina De suas pernas ligeiras, seu corpo rodopiar Meia lua, lua cheia, meia puta camarada Joga leito, joga fiolejo É capoeira, joga, joga pé no chão Da roda da capoeira, de seu corpo se esquivar Meia lua, lua cheia, meia puta camarada Joga leito, joga fiolejo É capoeira, joga, gosta pé no chão De suas pernas ligeiras, seu corpo rodopiar Meia lua, lua cheia, meia puta camarada Joga leito, joga violento É capoeira, luta nossa, é pé no chão Joga leito, joga violento É capoeira, luta nossa, é pé no chão Joga leito, joga violento Essa mulher é a luta nossa, é a luta Oh, São José, cadê o mercado? Oh, que São Pedro mandou você me dar Que cabra é esse, é meu amigo Oh, que São Jorge mandou você me dar Samba de roda, maculelê e capoeira Por favor, não faça as beiras Essa roda começa Samba de roda, maculelê e capoeira Por favor, não faça as beiras Essa roda começa Samba, samba, samba capoeira Samba, samba, samba camara 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 Samba, 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 samba capoeira Samba, samba, samba capoeira Samba, 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 samba camara E a gente ainda vem no pé E na mente a capoeira Samba, samba, samba capoeira Samba, samba, samba camara Samba, samba, samba capoeira Samba, samba, samba camara Samba, samba, samba capoeira Samba, samba, samba camara Oh, São José, cadê o pecado? Oh, que São Pedro mandou você lindar Que cabra esse é meu amigo Oh, que São Jorge mandou você lindar Tamba de roda, maculele e capoeira O pago não passa azeira, essa roda começa Tamba de roda, maculele e capoeira O pago não passa azeira, essa roda começa Tamba, tamba, tamba capoeira Tamba, tamba, tamba camarada Tamba, tamba, tamba capoeira E a ginga vem no pé e na mente a capoeira Tamba, tamba, tamba capoeira Tamba, tamba, tamba camarada Pula, menino, mostra que você é tamba Se o corpo te balança sem sequer escorregar Tamba, tamba, tamba capoeira Tamba, tamba, tamba camarada Tintinti, tu liaru ande Tintinti, tu honda, ruanda, ruanda-ruande Tintinti, aruande Tintinti, tu honda, ruanda, ruanda, ruanda ..se dentro de uma dragon Tintinti, tu honda, uwanda, Sea legen O que vende aê, vende aí o que vende aê O que vende aê, vende a rola do sertão O que vende que a buma te xerimar O que vende aê, vende aí o que vende aê O que vende a rola do sertão O que vende aê, vende que a buma te xerimar O que vende aê, vende aí o que vende aê O que vende aê, vende a rola do sertão O que vende aê, vende aí o que vende aê O que vende aê, vende a rola do sertão O que vende aê, vende a rola do sertão Monalisa não me pegue não Mano me pegue, não me agargue, não me pegue não Me pegue, não me agarra e não me pegue, não Me pegue, não me agarra e não me pegue, não Me dá meu dinheiro, valentão, é que no meu dinheiro ninguém põe a mão Me dá meu dinheiro, valentão Me dá meu dinheiro, valentão, é que no meu dinheiro ninguém põe a mão Me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro, valentão Ei Paraná, ei Paraná Quero ver você cantar Paraná Ei 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 Paraná Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto